Vamos saber como é que fica a programação nas igrejas da Arquidiocese de Olinda e Recife. As missas da Igreja Católica voltam a ser realizadas com a presença de fiéis a partir de quinta-feira, de acordo com o plano de retomada das atividades do governo de Pernambuco. Então a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto ao vivo, aqui nessa conexão pela internet com a Serviço de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. Bom dia para o senhor. Bom dia, Clarissa. Bom dia, telespectadores. Conta para a gente, Dom Fernando, como fica então essa programação das celebrações nas igrejas aqui de todo o Estado a partir de quinta-feira? Pois é, Clarissa. Como você mostrou aí, agora há pouco, ontem tivemos a celebração de Ramos, o começo da Semana Santa, e infelizmente nós tivemos que celebrar com as portas fechadas. Porém, a partir de quinta-feira, nós teremos a ocasião de receber as pessoas. Claro que é um público limitado. A orientação pelo decreto do governo é de 30% da capacidade da igreja, com um limite máximo de 100 pessoas. Então, na quinta-feira, podemos receber o pessoal. Também na sexta-feira, igualmente. Na quinta-feira, a celebração em geral acontece às 17 horas. Porém, na catedral, nós vamos ter uma missa de manhã, a missa das 9 horas, que é uma tradicional missa em que nós abençoamos os santos óleos, que são distribuídos pelas paróquias. O óleo do Crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. E, na tarde, às 17 horas, teremos a celebração do Lava Pés, que esse ano não terá o Lava Pés, por conta da pandemia. Apenas a celebração eucarística. Na sexta-feira, nós vamos ter às 15 horas, porque é feriado. Então, o limite máximo de tempo que nós temos é até às 17 horas, conforme o decreto do governo. Nós vamos celebrar às 15 horas, a celebração da paixão e morte de Jesus. No sábado, o limite também é 17 horas, no final de semana todo. Então, por conta disso, na vigília, nós vamos celebrar sem a participação do povo. Porque não tem sentido fazer uma vigília à tarde. A vigília tem que ser depois do pôr do sol. Então, vamos celebrar. Na catedral, vai ser às 19 horas. E cada paróquia tem a sua programação, naturalmente. Mas toda celebrada. Celebradão, depois do pôr do sol. Cada um vai divulgar para os seus fiéis a sua programação. E, no domingo, na catedral, vai ser a missa de manhã, às 9 horas, como é o horário de costume. E se estende a todas as missas até às 17 horas também. Porque, mais ou menos, é essa a programação do Tiro Pascal, que nós vamos celebrar agora, um momento tão importante para a igreja. Dom Fernando, tem a volta do público, seguindo, claro, um limite da capacidade de cada igreja. Mas as celebrações seguirão sendo transmitidas pela internet também? Todas as celebrações serão transmitidas pela internet. Todas elas, com o povo ou sem o povo, será sempre transmitidas pelo YouTube e pelo Facebook. Qual a reflexão que a gente pode fazer, Dom Fernando, em relação a este ano, a essa Páscoa 2021? Pois é, Clarice. É um tempo muito bonito, muito importante para nós cristãos. Nós nos preparamos o tempo todo para celebrar a Páscoa. A Páscoa da Páscoa decorre toda a programação do ano litúrgico. Então, nós celebramos aquilo que é essencial, a ressurreição de Jesus. A Páscoa é passagem para uma vida nova. Então, Cristo ressuscitou e nos convida também a levarmos uma vida de ressuscitado. Mas é a segunda vez, é o segundo ano consecutivo que a gente celebra a Páscoa, que é um momento de tanta alegria, mas com essas restrições, sendo muito solidários com as pessoas que estão sofrendo, vítimas da pandemia, essa quantidade enorme de pessoas falecidas. Tudo isso é muito doloroso. Mas aí não podemos perder a esperança. Somos cristãos, acreditamos na vida eterna e sabemos perfeitamente que tudo isso vai passar. Com a graça de Deus. Então, é manter a firmeza. Acho que a Páscoa desse ano traz uma mensagem de esperança. Que ninguém desanime para o povo de realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus para que ele possa, então, conduzir a cada um de nós. Dom Fernando, a gente trouxe aqui no Bom Dia Pernambuco uma campanha lançada pela Arquidiocese e estimulando a solidariedade. Vou abrir novamente espaço para o senhor para convidar as pessoas. De que forma que elas podem ajudar pessoas que tanto precisam neste momento? Pois é, Clarice. Eu até agradeço por isso, viu? As pessoas têm procurado muito a igreja. Sabem que a igreja tem as portas abertas para acolher os pobres. E as pessoas pedem demais ajuda porque não têm o que comer. Muitas famílias passando fome, passando necessidade. Então, devido a essa grande demanda, nós, mais uma vez, lançamos essa campanha. Pedindo as pessoas que ajudem com cestas básicas, também com material de higiene, façam essa sua oferta na Secretaria das Paróquias. Nós temos 143 paróquias. Então, está aqui uma secretaria que está sempre aberta. Vão lá e façam a sua doação. Ou então, na Cúria, aqui na Avenida Rui Barbosa, 409. Podem também entregar na Cúria, que nós vamos distribuir para quem precisa mais. Mas é uma contribuição importante, porque, de fato, as necessidades são muitas. Não podemos ficar indiferentes de forma alguma. Sobretudo agora, na Páscoa, nós precisamos nos lembrar dos pobres, para que eles tenham, pelo menos, uma Páscoa com direito a tomar uma alimentação digna. Perfeito. Fernando, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Boa segunda-feira, boa semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Tia Bissa. Muito obrigado.